A juiz considerou que a ginasta não tinha saído, a bola não tinha saído praticável, basicamente. E voltamos à ginasta alemã, que já vimos na final de arco, a Darja. Ela vem para este aparelho em segundo lugar, com uma nota bastante boa, 31.250. Ela que já tem uma medalha de prata para receber. Música Muito bem, esta receção. Música Dizemos que as receções de bola a uma mão são valorizadas na dificuldade de aparelho e também para o risco. Música E termina muito bem. A ginasta Varfolomi, um dos nomes mais difíceis de dizer nesta competição. Acho que já estamos a conseguir melhor agora. A ginasta alemã está visivelmente feliz. Fiz um bom exercício. Relembra-se quem é a mais jovem que veremos hoje à tarde e uma das mais jovens presentes nesta competição. 15 anos e já tanta competência técnica e artística que não é fácil. Na última taça do mundo que decorreu em Pamplona, Varfolomi, ela foi primeira neste aparelho. Vamos ver o que é que o júri desta competição tem a dizer e o que é que as outras concorrentes também terão a dizer quando entrarem neste tapete. Vários rolamentos, as ginastas optam, como já falámos ainda há pouco, por usar os rolamentos para valorizar o seu exercício. Estas receções atrás das costas, sem mãos, são valorizadas. Cada critério vale sempre 0,1 nos elementos de risco. É uma ginasta muito segura ao nível das dificuldades corporais. Mais um rolamento. 0,4, 0,4, 0,8, já vai, mais 0,4, 1,2. E o final do exercício. E ali no chão fez um ponto 20, com muita qualidade, porque aquela bola não ressaltou. Ela também, na taça do mundo de Tascan, foi segunda neste aparelho. Portanto, ela, em bola, deve ser um dos aparelhos mais fortes, se bem que ela é muito equilibrada. Estamos a aguardar a nota aqui dos juízes que estão à nossa frente. A nota de dificuldade de aparelho. Para que se consiga concretizar a nota final, relembro que temos dificuldade corporal, dificuldade de aparelho, execução e valor artístico. São os quatro componentes das notas destas ginastas. E acho que está quase. Vemos aqui uma bonita imagem da Arena do Portimão, que está decorada de forma irrepreensível. É mesmo uma arena muito bonita. Ui, é primeiro? Para já. 32. Para que a melhor bota que nós tivemos aqui na nossa taça do mundo? Sim, nunca tinha ultrapassado os 31, 30, 31. Obrigada. Obrigada.